E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha onde é que eu tô, Sigma Tools, que é um parceiraço do canal aqui, através do Claudio, da Facilita Ferramentas. Vamos mostrar algumas novidades, produtos bem interessantes, pessoal. Bem interessante, é um produto legal, é um produto um pouco com cara de outros produtos que tem por aí, porém é um produto que, ao meu ver, é bem legal, bem construído e vale a pena conferir. Inclusive o Claudio tá ali pra ajudar a nós a apresentar, ó. Sigma Tools. Vou virar a câmera pra lá. Ah, isso aí que eu te falei da questão, ele tava reclamando que o pino ele não acha a válvula em lugar nenhum. Aqui é a parte de demonstração. E aí Claudio, faça teu jabá aí pra grisada aí. E aí pessoal, tudo certo? Aqui a gente tá no stand da Sigma Tools, em São Paulo, na Feicom, mostrando alguma coisa dos equipamentos aí, linha de ferramentas pneumáticas, ferramenta bateria, e também a parte de estética automotiva. Na parte de estética automotiva é uma linha nova pra eles aí, mas que tá trazendo bastante venda pro pessoal. Uma linha bem bacana, bem interessante. E as linhas de ferramenta pneumática aí já tem bastante tempo de mercado. E onde é que a galera compra a Sigma Tools? Facilita ferramentas, né? Tem outras revendas por aí, mas a gente prefere que compre com a gente, né? Lógico, né? O que que você tem pra mostrar pra nós aí? Cara, vamos lá. Revitador pneumático. Chave de impacto à bateria. O sistema de desligamento automático pra remoção do parafuso, pra evitar que saia o parafuso, a porta por completo tu perca na desmontagem. Uma linha de ferramenta, a bateria mais simplesinha ali, uma linha de entrada, furadeirinhas. Furadeira pneumática pra uso industrial. Máquina com excelente qualidade, acabamento muito bom. Isso aqui é a pistola de calafetagem pra sachê, né? Isso aí. Aqui também, revitador pra rebite de rosca. Máquina com a qualidade muito boa também. A gente já tá colocando na indústria, o pessoal tem tido um feedback muito positivo pra nós essa máquina. E essa é eletrônica, né? Essa aqui... Não é bem eletrônica o conjunto dela. Não é essa que tem o painel atrás? É, ela tem um controladorzinho atrás aqui, pra você que a gente consegue ligar ele. Tu consegue ter a contagem de rebites. E tu consegue fazer a regulagem também da tração. O quanto ele vai puxar o rebite pra trás ali, pra formar a bucha, né? Essa aqui já é a de calafetagem pra bisnaga. Isso aí, essa, né? O modelinho pra bisnaga. E a novidade é o protótipo, a gente tá aqui na feira, que é um passador de cabos. Então, o pessoal que trabalha aí com instalação de elétrica, rede, telefonia, tem bastante dificuldade, às vezes, em passar. Então, o equipamento tem 30 metros de cabo, faz o lançamento, né? Passa o cabo pelos conduítes e depois ele faz o recolhimento. A máquina tem aí aproximadamente 80 quilos de tração, então tem bastante força. Reduz bastante o desgaste e o cansaço do operador quando for fazer a instalação elétrica, né? Vamos ali, vamos ali. Vamos aproveitar que nós estamos te usando aí. Vamos ali. O que mais tem aí? Bom, tem uma linha bem completa. Parte de pintura, arnas, tanques pra pintura, catraquinha, bateria. E um detalhe, né, Cláudio? As ferramentas da bateria, praticamente todas aceitam a bateria da Makita. É, alguns modelos as baterias são compatíveis. Aqui é um rebutadorzinho pop também, pra rebites até 3,16. E essa monstrinha aqui? Essa aí é novidade também, essa aqui é uma chave de impacto de 3 quartos. 170 quilos pra remoção. E 150 pra perto. E essa outra marca deles aqui? Essa aqui é a linha de entrada, é uma linha mais profissional, que é a Max Tools. Também tem algumas ferramentas na linha, hoje o pessoal trouxe só a parafusadeira. Aqui embaixo tem mais algumas, daí com fio. E eles tem uma linha bem completa, né? Aí tem a parte de soquetes, outros rebutadores pra rebite de rosca ali, pneumáticos. Parte de extensores, junta universal articulada. Isso aqui o pessoal pede bastante pra nós também. Local de difícil acesso. Aqui é a parte de alimentação de ar, né? É, mangueira, tratamento de ar, filtro, lubrifio. Aqui é chave de impacto pra roda de... Não, e agora tá saindo uma bateria igual essa, né? Isso. Em seguida deve estar chegando pro pessoal aí a versão da bateria. Vou mostrar mais uma parte pneumática. E lembrando, pessoal, que pra conferir os preços só lá na Facilita, né? Na feira que não tem preços. E aqui o que a gente tem? Essa aí é a parte de embelezamento automotivo, né? Parte de estética, politrizes. Ah, essa aqui é aquela que a gente sabe que é a melhor da categoria, né? Isso aí. Essa politrizes aí tá com aceitação muito grande. Ela é a mesma da Festool, da Metabo, da Makita, do monte de... Isso aí. Deixa eu pegar a máquina aqui pra mostrar ela. E eles vêm aí também a parte de suporte. O suporte que tem na parede ali também eles trabalham. Tem a parte da regulagem dela. Ó a piseira. O sistema dela é rota orbital. Sim. É, tem uma que é treme-treme e rota orbital ao mesmo tempo. Não sei se é essa. Aí eu não sei te dizer. Essa parte da estética aqui eu ainda não trabalhei muito. E depois a parte de acessórios, né? Os carrinhos. Os pulverizadorzinho. Esse aqui, se eu não me engano, é Snowfone. Essa aqui é um modelinho à bateria, tá? Ah, legal. É a bateriazinha interna. Não precisa ficar bombeando ali que nem os outros modelos. E até a parte de acabamento final mesmo, né? Da maquiagem? É, a parte da maquiagem dos carros ali. Limpeza detalhada. Então tem o kitzinho dos pincéis também. Isso é para os mecânicos mais vaidosos. É, a gente ainda não está trabalhando muito essa linha aqui. Mas está com uma aceitação bem boa no mercado. A gente tem conversado com o pessoal de outras revendas. E o pessoal tem gostado bastante da linha. Tem falado muito bem. E aqui mais uns apetrichos. E aqui acho que é uma airless também, né? Isso. Vai regular, hein? Vai regular, hein, velho? E a bateria? E se você trabalhar com um óleo certinho... Estou gravando já mais tempo. Tá. Esse aqui é um recicladorzinho. Esse aqui é o 316. Construção. A ponta ali, o rebite. Pode tirar a máquina, não vai cair. Acionou. Show. O rebite é coletado direto. Só tira fora ali, descarta, bota na máquina de novo, que é pronto para uso. Não está utilizando. Fecha a válvula de ar. Parou de consumir ar da rede. Vai utilizar de novo. Abre a válvula. Trabalha. Então, quem não fica gastando ar, eu tô. Trabalha tranquilo. Vai. O sistema de destruição dele, não sei se vai estar bem regulado aqui, mas normalmente, ó... Ele já puxa o rebite. Então, se tu tiver com a mão ocupada, no caso, segurando a peça, já... Já vem ali, pega o rebite, passa o rebite, deu. Show. Então, galerinha, mais um vídeo para a cota. Lembrando que são vários vídeos no canal. Se vocês perderam algum, corre lá maratonar. Não se esquece de fazer a gentileza de dar essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amiguinho, ou Diogo, que está acompanhando nós aqui, ó. Ó, Diogo, ó, Diogo. Aí, ó. Manda a galera se inscrever no canal aí, aquela menina de gajo. Se inscrever no canal aí, ó. A Cis é top, ó. Gente boa demais. Valeu. Feito, pessoal. Tamo junto. E aí, pessoal, esse aqui é um outro modelo de politriz. Esse aqui é um modelinho à bateria, também com regulagens. Essa aqui, ela vai de 1.800 até 4.800 RPM. Então, tu consegue fazer um polimento bem tranquilo com a máquina. Máquina bem robusta também. Mesmo sistema mecânico da elétrica, porém uma versão à bateria. Foi bom. 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 Obrigado.